E olha, uma falsa médica presa aqui em Campinas foi condenada a mais de seis anos de prisão. Você certamente lembra muito bem dessa história, tanto é que a gente aciona o Guilherme Selegato, a listada central de jornalismo aqui da Band, para trazer mais detalhes dessa história para a gente, Guilherme. Boa noite para você. Oi, Gustavo. Ótima noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, a pena aplicada na sentença é de seis anos e dois meses de prisão em regime fechado. Cabe recurso da decisão que foi publicada nesta segunda-feira. Simone Martins Ferreira foi presa em flagrante no dia 22 de maio deste ano pela Polícia Civil. À época, a polícia apreendeu com a mulher receituários, carimbos, equipamentos médicos, insumos, seringas e uma credencial da Federação Paulista de Futebol. Simone utilizava há pelo menos dois anos o número do Conselho Regional de Medicina da médica dermatologista Simone de Abreu Neves Sales, que é professora da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. A falsa médica também chegou a atuar em um time de futebol em amparo e era contratada de uma empresa. A mulher chegou a ser presa por resistência em agosto de 2022, durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão, mas pagou a fiança e foi liberada. Simone, formada em farmácia, foi alvo de uma série de denúncias e processos de estelionato e agora, então, foi condenada a seis anos e dois meses de prisão. Gustavo? Gustavo? Gustavo?